Quando a gente começa a estudar Ayurveda e o tema da sexualidade aparece, tem a ideia de fortalecer o chucra e tomar leite com capicachu e com tribulos e com não sei o que, e fazer o chatávara e o ashwagandha e você virar forte como um cavalo e etc e tal. Então, do ponto de vista indiano, existe muito um lugar de viagras ayurvédicos. Existe óleo para você manipular o pênis e ele crescer. Existe cada coisa, gente. Existem coisas para a vagina. Existem, digamos assim, todo um tema que na Índia é comercializado bastante no ocidente e essa questão do viagra ayurvédico não pegou tanto assim. Mas mais importante do que o conceito da quantas vezes você vai ter relação sexual e etc e tal, é entender a relação entre ejaculação, relação sexual, odias, agni e fechar um pouco dos conceitos que a gente trabalhou. Então, teve uma live lá do Namastê Satsanga, onde a gente falou sobre o conceito de a brahmacharya. O Ayurveda, gente, tem milhões de versos sobre como ter relação sexual. Então, dizer que o Ayurveda defende o celibatário, tem todo um oitavo, um campo do Ayurveda, que é o estudo afrodisíaco, o estudo da libido, o estudo da virilidade, o estudo da reprodutibilidade e etc. Só que, dentro da perspectiva védica, o sexo não é tanto entretenimento quanto é na cultura ocidental. Então, o sexo demais, no Ayurveda, também faz mal, assim como comer demais, assim como fazer atividade física demais, assim como tudo demais. Mas, uma das frases lá, O elefante, ele no geral, ele não é morto pelo leão. Mas quando o leão consegue ir por trás do elefante, porque o elefante tem o marfim e etc. Consegue, digamos assim, emboscar um elefante. No geral, são elefantes mais novos. Pelas costas, ele consegue matar o elefante. Não é tão fácil. Mas, se ele não faz isso, o elefante mata o leão. O que é o objetivo desse verso? É falar atividade física. Ficar acordado de noite. Relação sexual. Falar demais. Rir demais. Viajar demais. Se expor demais a atividades aventurosas, assim. Todas essas coisas, se você não fizer direito, você morre por conta delas. Ok? Então, atividade física no Ayurveda, é uma coisa que em excesso mata. Isso a gente já conversou em outra sessão. Mas, relação sexual, ela deve ter um padrão, da parte de vista do homem, primeiro. Que é o que mais é espoliado pela ejaculação, em um sentido. Que você, quando faz relação sexual, você deveria ter a capacidade de manter o seu pênis ereto depois de ejacular. Isso seria um sinal de que o teu corpo tem, digamos assim, pra dar e vender chucradato. Não quer dizer que você tem que transar depois de novo. No caso da mulher, na perspectiva do Ayurveda, a mulher deveria estar suficientemente derretida, não precisa ser pingando, mas assim, bastante lumbrificada pra o ato sexual ser amplamente confortável pra mulher. Porque senão é um negócio bastante desagradável pra mulher. Então, esses dois critérios são critérios de que você não importa atenção, se é uma vez por semana, se é dez vezes por dia, ou se é uma vez por ano. Esse é o seu padrão de libido que pode ser aumentado ou diminuído de várias formas. Você pode aumentar ele com achogando, você pode diminuir ele com chá de alface e assim vai. Ok? Mas, dentro da perspectiva do Ayurveda, não do Ayurveda, mas da cultura védica como um todo, o sexo é uma forma envelhecedora de se divertir. Quanto mais as pessoas, elas, de alguma forma, aprendem outras formas de manter esse chacra, esse segundo chacra criativo de outras formas, usufruindo de outras formas, tendo preenana, tendo prazer, tendo desfrute de outras formas, menos a mente fica presa a um comportamento atávico, de enquanto a gente já era encarnado em outros bichos, de entender que sexo é uma coisa que estimula muito os nossos sentidos. Então, um aspecto muito importante em relação ao Odis, pra nossa sociedade de ir num hotel e ficar ali, trepar e sair, porque não quer pagar outras três horas e tal, é a noção de que atividade sexual, atenção, essa parte é bem importante, draga, chucra dato de todas as células para transformar o que está ali no escroto em esperma, em retas, que é a palavra dali. Então, a gente não ejacula só o que está no nosso saco escrotal, como é na visão ocidental, a gente ejacula com o corpo inteiro. E o corpo tem que estar com força pra poder gastar daquela forma. Sabe quando, tipo, sei lá, você recebeu uma promoção no emprego, e aí você recebeu um bônus, e aí você fala, vamos fazer uma festa aqui pra comemorar isso daqui. É mais ou menos esse contexto que o Ayurveda vê a noção de relação sexual para o homem. Pra mulher, existem discordâncias. Mas, do ponto de vista do Ayurveda clássico, que era meio que pra cuidar dos reis e pra fazer descendentes, é assim que o Ayurveda meio que do Ashtanga Hridai, do Tsharaki, etc. estão dentro desse contexto. Existia sempre essa noção de não espoliar o corpo do homem com a relação sexual. Aí tem aquelas questões, ah, mas é só orgasmo, não é ejaculação, etc. O conceito do Ayurveda é a noção de chucradato. Então, se você tem o orgasmo e você não ejacula, ainda assim você está mobilizando o chucradato pra alcançar aquele estado de resplandecência, orgasmo, etc. No caso das mulheres, e eu acho que isso é um aspecto importante, a nossa visão ocidental tende, hoje em dia, a dizer que as mulheres têm que estar com a sexualidade pronta pro marido, ou qualquer coisa que seja, todo momento do fase menstrual dela. Então, uma coisa que é muito comum na nossa cultura ocidental é que a mulher pode ter relação sexual durante o período menstrual e não tem o menor problema. Na perspectiva do Ayurveda, isso provavelmente, pelo menos num longo prazo, vai perturbar, como a gente viu na sessão anterior, o apanavaio do sistema. Então, não é que a pessoa vai ficar doente depois de ter uma relação sexual no estado menstrual, mas se isso se torna muito comum, é muito provável que quando a mulher esteja 40 ou qualquer coisa assim, ela tenha uma menopausa e ela, digamos assim, não consiga entender daquilo. É claro que tem todo o processo da menstruação que a gente vai falar hoje também. E um outro aspecto que é muito importante é relação sexual para o Ayurveda envolve tempo para descansar depois, para ser saudável. Então, ter uma relação sexual, dar uma trepada e depois, tipo, sair correndo para o trabalho, etc. Isso, muitas vezes, vai fazer com que o teu odio entre na conta para fechar essa draga. Sabe quando você tem um trator arrastando uma quantidade grande de areia? É meio que essa ideia do Ayurveda em relação ao desgaste metabólico. Não quer dizer que esse desgaste metabólico é ruim e nem que ele é prejudicial. Ele precisa ter maré cheia para isso. Aqui tem um lugar onde a gente vai surfar. Aqui, se você vai surfar na maré baixa, a chance de você arrebentar a tua cabeça na pedra é muito grande. Então, existem momentos onde o teu corpo tem maré de plasma, de chucra, para surfar naquela atividade sem que ele se machuque. Existem momentos onde, provavelmente, aquilo vai ser problemático. Então, em relação ao ciclo da mulher. Adolescente, com 15, 20 anos, é uma coisa. Mas mulheres com 30, 35, 40, pode ser que a capacidade sexual dessas pessoas não esteja mais como ela era quando 20 anos de idade. A nossa cultura ocidental não aceita isso muito bem, via de régua. Ela não não incorpora, não respeita o padrão de mudança hormonal que a mulher tem muito mais intenso do que o homem. Então, não estou dizendo que mulheres de 20 anos não possam ser diferentes, nem que mulheres de 35 anos não possam ter uma libido gigantesca. Mas, na média, é esperado que, depois dos 30 anos, 35 principalmente, as mulheres tenham uma certa queda de libido natural, normal, aceitável, o homem, a princípio, já devia estar pensando em outras coisas na vida. Teoricamente, já teve bastante filho ali, etc. Então, nesse lugar, do ponto de vista ayurvédico, pelo menos nesse contexto que a gente está conversando, as mulheres, não vou dizer precisam porque é uma palavra meio forte, mas seria muito bom que a gente, como sociedade, empoderasse, pelo menos, algumas mulheres com o discurso do tipo assim. Depois de uma determinada idade, os homens precisam parar de ser garotos, querendo trepar todo dia ou qualquer coisa que seja, e entender que a mulher já não está mais com o sistema hormonal necessariamente para isso. Com 20 anos, etc., fogo no rabo é uma coisa química, natural. Não estou dizendo que toda mulher com 20 anos precisa ser assim, mas na média, gente. Então, esse processo de tensão psicológica da mulher que o marido continua achando que ele tem que ficar transando 10 vezes por semana, muitas vezes isso estressa a fisiologia da mulher. Isso estressa a psicologia da mulher. De novo, existem exceções. E nesse processo de estresse, muitas vezes, isso vai agravar o vato e isso vai significar uma menopausa mais intensa. Então, ao longo do tempo, a gente precisa aprender minimamente, e esse é um processo social, a respeitar que o ciclo da mulher, quando ela já está, digamos assim, o Ayurveda, ele fala que tem idades da mulher. Eu não sei de cabeça ainda, mas um é tipo uma rosa, que é do tipo dos 16 aos 22, 23, que a mulher ali, a princípio, tem todo um burburinho hormonal. Aí eu acho que é dos 22 aos 32, uma segunda fase. E aí dos 32 aos 40, 45, já é uma terceira fase dentro do período reprodutivo da mulher. E dentro desse período, é mais comum que a mulher tenha libido só durante o período volatório mesmo. Ali um pouco antes, um pouco depois. Isso é amplamente aceitável dentro da cultura elvédica. Na nossa cultura ocidental, isso é um absurdo. Como assim eu vou transar uma vez por mês ou duas vezes por mês, eu vou assortar? Porque a nossa cultura ocidental é cultura de garotos em corpos de homens de 40, 45, 30 e etc. Então, de fato, para o homem, a testosterona é um negócio bastante tóxico. E se ele não aprende a alquimicizar isso de outras formas, a gente pode, digamos, dizer assim que o homem até os 25, 30 anos tem uma autorização hormonal para encher o saco mais da mulher no sentido de que, cara, tem que ter muita evolução espiritual para dar conta do testosterona. Testosterona é um terror, gente. Testosterona é por isso que o homem é tão burro. No sentido de que vocês acham a menstruação um problema, TPM? Vai ficar de saco cheio de testosterona para você ver só como é difícil ser homem também. Mas depois dos 20, 25, 30, os homens deveriam amadurecer como seres principalmente pais de família e não tanto governado pelos escrotos. Para ele não ser exatamente um escroto. Os homens são tão escrotos hoje em dia, gente, porque a gente não aprende socialmente a importância de lidar com esse problema. Você nasceu homem, se você não treinar dos 20 aos 30, nos 35, você vai continuar sendo um garoto. Isso faz parte de uma ayurveda para homens. Algum dia a gente vai ter uma ayurveda para homens. Mas imagina soltar uma porrada na cara dos homens. Os homens vão falar eu não quero essa porra não, isso daqui é muito de viagem para mim, etc. Mas entendam que existem momentos reprodutivos dentro da fase reprodutiva da mulher e o homem não, meio que. A taxa de queda hormonal do homem é muito mais baixa. O homem precisa, digamos assim, transmutar essa testosterona de outras formas, meditando ou qualquer coisa que seja. Não que a mulher não possa fazer isso também. Mas o que a natureza faz de uma hora para a outra no processo da menstruação da mulher e aos poucos vai parando, no homem, desde que, digamos assim, você tem, sei lá, 12, 13 anos e a máquina de testosterona começou a funcionar, ela meio que funciona bastante parecido até os 50. se você não aprender a domar esse processo. Então, essas duas sexualidades são sexualidades que precisam de orientação específica. Hoje em dia, a gente perdeu o papel do ancião lidando com os garotos e o papel da anciã lidando com as garotas. A gente não tem mais essa ideia do tipo assim, olha, eu vou te ensinar como se tornar homem. A gente acha que só porque começou o valor grosso virou homem. não é bem assim, gente. Então, as mulheres hoje em dia têm um desafio, os homens têm outro desafio, isso dificilmente a gente vai resolver estalando o dedo. Mas ao longo de, sei lá, 5, 10, 15 anos, com as pessoas que estão estudando Ayurveda agora como estiverem cuidando dos filhos e etc. Algum tipo de transformação de consciência se torna viável. Ok? Mas isso é só para a gente começar a falar um pouquinho mais caoticamente da parte de sexualidade também. Vamos aos comentários. Ah, deixa eu só falar para a galera do Tubes. Aguardamos vocês na próxima Ashwini, capítulo 1. Esse daqui é um oferecimento especial da turma 9. Namaste. Vamos às perguntas.